as coisas não, nós estamos aqui ministrando a palavra, meus filhos até se adivinam se Deus está falando com você se você tem que ver o que Deus está falando com você eu quero que você entenda essa palavra aqui pelo amor de Deus eu quero que você entenda essa palavra Deus não tem prazer de ver em mim caído, destruído, acabado, derrotado, não Deus está dando aqui pra mim e pra você novos caminhos, nova direção Deus está dando um novo norte pra nossa vida mas eu não estou entendendo Deus está dizendo um monte de posição um monte de comportamento e você vai ver que a minha bênção vai ser liberada sobre a sua vida se você acha que está vivendo a bênção de Deus entra por esse caminho aqui entra por essa palavra aqui e aí você vai ver o que é verdadeiramente o que Deus tem pra reclamar na tua vida o que eu quero aqui dizer não é coisa pouca é coisa grande entra no caminho da audiência entra no caminho da humildade entra no caminho da humilhação você vai ver o que Deus vai te revelar o que Deus vai falar pra você eu vou usar de justiça como eu fiz com o Jacó eu vou usar de periquidade como eu fiz com o Magalão companheiro você é escolhido de Deus você é amado de Deus olha que Deus não tem na tua vida olha onde você chegou É muito longe pra você parar Pra você se embaraçar Ou pra você voltar Mas não, 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 não Hoje Deus está te dando morte Entra por aqui, ó Entra por essa porta que eu estou aqui hoje Entra por essa palavra que eu estou ministrando Hoje é o teu coração Para que entra? Mas é difícil, não entra, vai Se for pra começar, entenda Que você já viu o pirata É o amor de Deus Você já viu a perdão de Deus Você já tem tudo pra poder começar de novo Reduzendo, não tem grata não Comece, se for preciso, comece Não é vergonha não Vergonha É estar lá sendo subjugado Por formas, manias e pecados Tá lá Eu tenho que ser assim Não, mude o seu caráter hoje Mude a sua personalidade hoje Tem bênçãos pra você viver da parte de Deus Tem coisas grandes pra você viver da parte de Deus Tem coisas extraordinárias Pra você viver da parte de Deus É só um conselho Faça o que você nunca fez E você vai viver o que você nunca viveu da parte de Deus na tua vida Quando eu estava lendo há dois anos atrás Quando eu estava lendo e ele não tem sentido Eu vou fazer o que eu nunca fiz Pra mim viver o que eu nunca vive Você acha que eu nunca fiz Deus tem coisas maiores Ah, mas eu já tenho que ter tanta coisa não, irmão Tem coisas que você ainda vai viver Porque eu nunca fiz Eu já tenho que ter tanta coisa não, irmão É só que eu nunca fiz